Pá, aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando eu ca... Vinha um bala no meu blanco. Ah, skin é pele, cara. Skinhead é... Pele vermelha. Pele vermelha. Skinhead é cabeça vermelha. Pele vermelha. Pele vermelha que seria dos Apache lá. Mas, ah, e tem os skinhead que é os... Não, eu como preto, negro, né, eu como negro, é uma... Não vou cagar a regra aqui, tá ligado? Mas como artista, vamos pôr assim, é uma obrigação saber um pouco, tá ligado? Porque tem vários caras... Hoje tem vários artistas, principalmente no trap, no rap. Ah, é porque eu sou preto, tá ligado? E não sei o que preto isso, mas é que eu falo que é o black money. Não tem o pink money? Black money. Pink money é quando uma marca, uma ação, um artista, pega a causa LGBTQ+, deve ter mais uma letra que eu tô esquecendo, me perdoe aí, tá? Não tô... Enfim. Eles pegam uma ação ali, eles não são da comunidade LGBTQ+, eles não estão envolvidos ali, nem nada, mas... Mas eles estão fazendo propaganda... Eles criam uma ação pra pegar esse público, tá ligado? Ou faz um clipe, ou faz uma música. E no rap, no trap, no trap, né, principalmente, tem muito disso. Ah, eu sou preto, não sei o quê. Ah, eu sofri um racismo ali, não sei o quê. Não invalidando o direito de fala de um irmão de cor, nem nada disso. Mas, às vezes, só tá ali pra usar isso como black money, tá ligado? Pra trazer... A gente usa o termo de preto Disney, tá ligado? Que era aqueles personagens da Disney que eram racistas, aqueles personagens racistas da Disney que teve durante 100 anos, que era o tio Chico, não sei quem, que era o salvador da pátria, o escravozinho calado, o tio Tom, tá ligado? Que ele só cola com branco, ele só tá em ação de branco e não sei o quê, bababá, bibibi, e só lembra de ser preto na hora que é conveniente pra fazer o black money dele, tá ligado? Então, é necessário saber pra mim não ser igual a esses caras, que acaba banalizando. Igual no Big Brother, no Big Brother que mais teve edição de negros, tá ligado? Rolou várias chacotas ali, não vou entrar em detalhes, tá ligado? Mas rolou várias chacotas que os racistas deitou e pintou e bordou ali, mano. Você acha que ele foi um black money? Da Globo, sim. Com certeza. Lógico. Só que assim, a gente, quando se trata de Globo, é igual o MV Bill, quando ele falou, ele fala na letra lá, pra quê? Porque só tem paquita loira, aqui não tem preta como apresentadora. Novela de escrava, emissora gosta, mostros pretos, chibatadas pelas costas. Porra, uma crítica direta pra escravizaura, Globo, a porra toda. E aí ele foi cantar no Faustão. Faustão tentou cortar. Chica da Silva. Faustão tentou boicotar, falando que era freestyle. E aí depois de um tempo, por essa crítica que o MV Bill levantou, ele foi convidado a participar da malhação. Aí o tiozinho mais antigo do rap Cabeça Fechada falou que ele tava se vendendo, que isso aqui... Não, mano. Que ele fez uma crítica, por que não tem preto? Tem que ter preto em todos os lugares. Aí a Globo lá, da esperta também, coerente. Então tá, Cepri, então por que você não vai fazer um papel aqui? Ele tem que ir. Ele tem que tá lá, tá ligado? É igual o caso da Globo. Ela fez o Black Money ali no Big Brother? Fez. Tá ligado? Mas, porra, a gente tem que tá... É nessa hora que a gente tem que mostrar que veio, tá ligado? É usar e ser usado e... Enfim, usar e ser usado, tá ligado? Ser usado e saber usar, né? Entendeu? É tipo isso. Só que rolou várias chacotas. Teve várias pessoas negras lá, de ideais muito fortes, tá ligado? Com uns discursos bem convictos. Trouxeram vários debates, tá ligado? Até hoje tá rolando vários debates sobre cabelo, sobre racismo, sobre cancelamento, tá ligado? Mas rolou várias chacotas, que é isso. Que às vezes a gente preto tem que ter, mano... O ser humano negro tem que ter um pouco esse preparo pra não virar chacota, pra não banalizar a causa, tá ligado? Não sei como lá na gringa, ou O.J. Simpsons, ou... Eric Kelly, Bill Cosby, tá ligado? Vários outros caras que levantaram a imagem do homem negro, do povo preto e ao mesmo tempo jogou na lama, tá ligado? E só usou o povo preto ali pra fazer o black money. Ah, agora eu sou preto, agora eu sou favelado, eu tô sofrendo racismo. Então tem que ter essa informação, pra passar uma informação coerente, tá ligado? E não banalizar a causa só pelo fato de eu ser preto. Porra, tem que respeitar, mano. Ainda... Desde que o Racionais falou aquilo ali que a cada 23 minutos um jovem preto morre brutalmente em São Paulo, isso não mudou, mano. É estatística. O genocídio ainda acontece todo santo dia, tá ligado? É o que eu falo no Twitter. O black Twitter, às vezes, as minas, os manos, eles abrem uma roda de debate pra falar de racismo pra jogar uma frustração da sua autoestima, de estar acima do peso, de não ter a mina que ele quer, da mina não ter o cara que ela quer. Mano, isso é absurdo. É brincar com uma realidade, você tá brincando com a vida de muita gente que morreu pra gente estar aqui, tá morrendo até hoje, tá ligado? Eu sou pai de menino preto, de menina preta, eu vou ter as mesmas preocupações que a minha mãe tem até hoje, se eu vou voltar pra casa, tá ligado? Se... E eu já sofri isso, eu já fui abordado por polícia sem ter nada e apanhar, e os caras, tá ligado? Acontece, é um problema que acontece, graças a Deus tô vivo aqui ainda, então eu tenho que saber um pouco, mano. É o mínimo, é o mínimo em respeito a isso, tá ligado? Porque é uma responsabilidade muito séria. E é outro, tá ligado?